Ontem nós mostramos aquele assalto a ônibus em que os ladrões tomaram a arma de um policial, lembram? Este aí, olha aí o assalto, que foi aquela confusão toda, ainda chegou a ser efetuado um disparo dentro do ônibus, os passageiros ficaram desesperados, correram, o policial teve a arma levada dentro do veículo, um ônibus que estava passando pela Avenida Nova Saneamento, a população se desesperou, olha aí o momento do confronto, graças a Deus o policial passa bem, não foi atingido, mas nós também recebemos as imagens da fuga dos assaltantes, então vamos mostrar para ver se você reconhece essas pecinhas, olha, ajude a polícia, olha só, esse sem camisa atrás e o outro que está na frente de camisa branca e boné, foram esses dois malas que aprontaram nesse ônibus, porque a situação dentro do transporte público não está fácil, então entre em contato com a polícia, diz que denúncia 181 ou 190.